Você conhece essa parafusadeira? Aqui está a sessão de uma parafusadeira e furadeira da Black mais Decker. Ela tem regular de toque que vai desde 1 até os seus 16, um mandril de 3 oitavos que favorece bem, verso e reverso, temos velocidade gradativa e essa bateria. Aqui que dá o diferencial. Essa bateria é um pouco mais antiga, 12 volts, mas temos alguns pontos. Até aqui temos um bits ponta dupla. Essa é a minha primeira furadeira, mas temos pontos. Temos evoluções no mercado. Se essa aqui é a NCD, temos essas outras aqui de Lyon de Litium, dessa da Makita ou até mesmo da DeWalt. Lembrando que temos outras marcas, pois essa bateria é uma versão antiga e temos evoluções que são, em geral, a Lyon de Litium. Se vocês querem mais dicas como essa, se inscreva, compartilhe e deixe o sininho ligado. E olha essa dica aí!